Graças a Deus o carro tá carregado, amarrado, só esperar a nota pra dar, vamos lá que tá calando, você que tá doido. Eu acho que eu carreguei meio traseira essa carga, a outra reclamei que tava dianteira, essa ficou traseira, tu é doido, mas tá bom, assim eu não vou sofrendo tanto dentro da gabina. É só esperar a nota pra dar, vai escartar a lã, só pra tirar essa carga. Calça e sabotei na área. Boa, meu. Boca seca. Só por uma coca bem gelada. Meu Deus. Tem que ir lá mexer em pneu agora pra acabar. Tá achando que eu ia pra casa dormir. Ai, ai, ai. Vai retirar essa mochinha, né? Ninguém é bobo. Acertado. Acertado. Com o doze. E o doze. Mais tarde terá live. E lava as rodas, lembra? O tempo tá pra chuva. A pena. O outro pra morrer, né, doze. Bem loucão. E a rapaziada. Ô, buraco. Ai, ai, ai. Olha, nunca mais carrega esse caminhão do jeito que eu carreguei. Ai, meu Deus do céu. Mais ficou o dianteiro. Nu, velho. Descolou todas as carnes da pistela. Vai comer um pãozinho cheio, ó. Quase chegando a entrega aqui. Ai, ai. Só o rolo. No avião, eu saí na frente dos piatudos. Cheguei em casa, já era três horas da manhã. Aí, eu me entrei agora. Vamos ver. Se eles vão tá indo. Se eles vão tá lá na entrega já. Tomara que eles não estejam na entrega ainda. O Márcio mandou nós deixar a carreta descarregar na frente. Porque ela tá com o horário já andado pras dez horas pra carregar. E aí, se ela estiver lá, tá valendo. Agora, o importante é chegar na frente do Hernandes e do Ronaldo. Porque ela carrega na frente deles. Aí, vão lá carregar e vaza pra casa. Vai lá carregar pro Fênix de novo. Aí, dá boa. Comendo um pãozinho de queijo aqui. Ai, 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 ai. Mas tá adiante feio. É de chorar. Você tá doido. Comendo um pãozinho de queijo. Não é bom esse pão de queijo. Você tá doido. Tomar um toquinho. Mas aí, criado a tocha. Tchau, 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 tchau. Agora, dá o todinho. O canudinho é de papel, ó. É no todinho, no mac. Só pode o canudinho de papel agora. Eu nem sei que hora que abre o bagulho ali, se já pode entrar direto a hora que eu chegar ali, ou não pode. Não sei. Vamos ali, escapa, vê, né? Ó. Solinho de pão. Tô com uma lana de freio em vidrando. Já tá doido. Tá doido? Legenda Adriana Zanotto